Muito bem, estou novamente aqui com o projeto do PAF em execução, tá? E você deve ter observado que eu não estou mostrando muito código, não estou explicando cada parte do código, né? Até porque isso é muito moroso, é muito entediante, tá? Na verdade, eu vou mostrar para você agora como é que você vai fazer para estudar essa aplicação, tá? Você vai começar estudando essa aplicação a partir da sua tela principal, que é a tela do caixa. Você vai abrir a tela do caixa, aí está. Daí você vai pedir para exibir o código dessa tela. E você vai procurar o seguinte método, aqui você tem algumas variáveis, várias, né? Tive essas variáveis aqui, que são utilizadas no decorrer da aplicação. E aqui, no construtor, nós já setamos algumas dessas variáveis, e chamamos um form create, tá? É nesse form create que você vai colocar aqui um breakpoint, tá? Você pode começar daqui. Porque nesse primeiro aqui, ele carrega um data module, né? Esse data module é um controlezinho, é uma telinha lá onde nós deixamos os nossos componentes não visuais, tá? É o componente ACBR que está se conectando com o ECF, tá certo? Alguns componentes que estão lá. A tela de splash é aquela janelinha que aparece quando a aplicação está sendo executada. Então, aqui eu estou instanciando ela, estou exibindo, estou carregando, tá? E aqui eu já jogo um slip na minha thread de dois segundos. Então, tudo isso aqui a gente pode pular. Começamos, então, o debug a partir daqui, ó. Desabilita, controle e vendas, tá bom? Eu vou iniciar a aplicação. E vou mostrar pra você como é que você debuga a aplicação pra você entender como é que ela funciona de cabo a rabo, tá bom? É interessante que você utilize o máximo de tempo possível. Não é utilize o máximo de tempo possível. Você dedique bastante tempo a essa tarefa. O tempo que for necessário, né? Eu não vou definir que é bastante, que é pouco, que é muito, tá? O tempo que for necessário nessa tarefa de debugar a aplicação. Se você é mais rápido, debugou em dois dias, ótimo. Se você debugou em duas semanas, não tem problema, tá? Porque você não está perdendo tempo aqui, ok? Ao debugar a aplicação, você está entendendo como é que ela funciona, tá? Essa mesma questão que nós estamos mostrando aqui no PAF, eu vou mostrar no SAT e na NFCE, pra você também debugar a aplicação. Agora, debugando o PAF, praticamente você está aprendendo a NFCE e o SAT, porque o núcleo das três aplicações é o mesmo, tá? O que vai mudar é a questão da emissão do comprovante fiscal, né? Muito bem. Então, veja, eu executei a aplicação, ele já por aqui no meu breakpoint, desabilita, controle, desvenda. Se eu pressionar um F10 aqui, eu vou passar pra essa linha, ó, no meu debug, tá? O F10 é essa opção aqui, ó, pular método. Ele vai continuar debugando, mas ele não entra nesse método aqui, não é assim que eu quero fazer, tá? Eu quero utilizar essa opção aqui, ó, intervir. Eu vou pressionar um F11 e ao pressionar F11, ele vai entrar neste método aqui, ó, tá? Então, vamos lá. F11, aí ele entrou no desabilita, controle, desvenda, tá? Aí aqui eu vou pressionando F10 mesmo, não tem nenhum método aqui, ó, tá? F10, 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 eu estou apenas desabilitando os meus controles visuais, tá? Terminou o método, ele volta pra cá, ok? Eu pressionei de novo F11. Como ele já tinha entrado no método, ele deixou pra lá, passou direto, né? Agora eu vou instanciar a seção e popular os objetos principais. Então, vamos lá. Vou pressionar o que aqui? F10 ou F11? F11, tá? Pressionei F11. Ele menciona essa mensagem aqui, né? Sua solicitação de entrada resulta em percorrer uma propriedade ou um operador. Este comportamento poderá ser substituído no menu de contexto para a linha executada que você escolher, passe específico, ou se desmarcar a opção percorrer propriedades e operadores. Deseja continuar sendo notificado quando aconteceu? Não, não quero mais ser notificado sobre isso aí. Então, ele veio aqui pro Popula Objetos Principais. O que é que ele vai fazer aqui, ó? F10, F10, instanciou o arquivo XML, carregou o arquivo auxiliar, pegou o perf da integração, aí, ó, vai ser em C2.PAF.ECF, a gente tem essa pasta aqui, C2.PAF.ECF, tá aqui, esse aqui vai ser o caminho onde o integrador vai buscar os arquivos, tá? Perfeito. Daí, aqui eu vou adicionar os ECFs autorizados, F10, aqui está, eu tenho um ECF autorizado, que é esse aqui, ele está no meu arquivo auxiliar, né? Peguei aqui dessa série, ó, dessa tagzinha. Eu vou consultar o R01, por enquanto ele é nulo, consultei. O que é o R01? Você vai ver lá no e-book. Lá no e-book nós explicamos quais são os... o que são aquelas tabelas, para que serve cada uma delas, tá? Tá aí o R01, agora ele já está persistido. Legal. Daí eu tenho aqui um filtro, o filtro é status do movimento igual ao aberto, ou saída temporária. Eu vou verificar se tem algum movimento aqui, ó, aberto ou com saída temporária. F10, tem um movimento. Que movimento é esse? É o movimento cujo ID é igual a 2, tá? Qual é a situação dele? Vamos ver. Aberto. Legal. Vinculado a esse movimento, eu tenho um caixa, é o caixa 1. Tenho uma empresa, é a empresa 1. Tenho uma impressora, tá? É a sueda. Tenho um operador, é o operador 1. Tenho um turno. É o turno 1, que é de 6 às 12. Legal, né? Muito bem. Agora eu vou carregar a configuração. Carreguei a configuração. Aí está. Meu caminho das imagens, CFLP do SCF, CFLP da nota fiscal, descrição da sangria, descrição do suprimento, e tenho alguns objetos vinculados a essa configuração. Tenho o caixa, tenho o configurador da balança, tenho a empresa, tenho a impressora, tenho o relatório gerencial, tenho a resolução. Tá? Tá tudo aí nessa configuração. Muito bem. Agora eu vou carregar os tipos de pagamento. Tá aí, ó. Já carreguei, são três. O primeiro é dinheiro, o segundo é cheque, o terceiro é TEF. E agora eu vou carregar a lista de impressoras. E aí ele carregou seis impressoras, né? BemaTec, Darumi, e por aí vai. Tá bom? F10, F10, voltei para cá, ele coloca um falso em menu aberto, porque não tem nenhum menu aberto ainda, eu estou executando a aplicação pela primeira vez, o status do caixa eu coloco para fechado, aí vem e configura constantes. Quero ver como é que esse método funciona, pressionei F10 ou F11? Isso mesmo, F11. Pressionei F11, ele vai configurar então essas duas constantes, a quantidade de decimais em campos quantidade, a quantidade de decimais em campos de valor, tá? Retornei para lá, agora ele vai configurar o layout, vou pressionar F11, configura o layout, o que é que ele faz? Ele vai colocar o título do caixa, tá aí, T2TPDV, tecnologia da informação, daí ele vai pegar as imagens, vai setar a imagem de fundo, retorna então, e agora ele vai configurar a resolução, vou pressionar F11, e aqui eu tenho um método, onde ele configura, a posição de todos os componentes, as cores e tudo mais, tá? É um método recursivo, tem um for aí, então eu vou, vai demorar esse for, porque são muitos componentes, eu vou retornar então, para aquele meu método lá, aqui, vou colocar o breakpoint bem aqui, e vou pedir para ele continuar, tá? Ok? Então quando eu pedir para ele continuar, ele vai parar nesse breakpoint aqui, pronto, tá certo? Muito bem, daí ele vai configurar o ACBR, vou pressionar F11, para eu ver como é que é, tá aí ó, vai configurar o modelo, a porta, o timeout, o intervalo, o balde, vai ativar o SFCDR, ele vai exibir isso daqui, vai realizar essas operações, exibir essa mensagem, né? Vai carregar as alíquotas, vai carregar as formas de pagamento, tudo mais, tá? Muito bem, deixa eu voltar lá então, eu vou colocar o breakpoint agora aqui, executou outros procedimentos de abertura, tá? Vou pedir para continuar, pronto, ele executou tudo aquilo na ACBR, e veio para cá, esse executar outros procedimentos de abertura, está logo aqui embaixo, ele vai verificar o estado da impressora, e verificar se o GP está ativo, tá bom? Depois disso, ele vai setar, vai gerar o MD5, dentro desse processo, executar procedimentos de abertura, tá? Vai setar a tela padrão, eu vou logo fazer o seguinte, colocar um breakpoint bem aqui, porque a impressora, ele vai ver que está ativo, o GP, ele também vai ver que está ativo, está aqui, tá? Eu vou pular esses dois métodos aqui, vou pedir para ele continuar, ele já vai vir para cá, tá bom? Então, veio para cá, tá? Aí, o meu MD5 está nulo, né? E ele vai entrar em PAF útil para gerar esse MD5, eu vou pressionar um F11 aqui, porque eu quero que ele entre nesse método, tá? Aí, agora eu estou dentro de PAF útil, no método, gera MD5, tá bom? Ele vai pegar várias informações para gerar esse MD5 aqui, o número, o número do Lauro do PAF, o nome do PAF, a versão, né? Dados do registro N3, olha só, um monte de coisa que ele faz aí, para gerar esse MD5, tá? Perfeito. Já sei que é isso que ele faz, então, eu não vou nem percorrer linha a linha, tá bom? Vou voltar aqui no caixa, vou colocar um breakpoint aqui em tela padrão, ó, vou clicar em continuar, quando eu clicar em continuar, ele vai passar por todo esse método aqui, tá bom? e vai voltar para o método que chamou, que é esse, né? E como vai ter um breakpoint aqui, ele vai parar aqui. Continuei. Ele está lá executando aquelas operações, ó, informou que o arquivo foi armazenado aí, ok? E está aí, morreu aqui no tela padrão. O que é que faz esse tela padrão? Pressiona F10 ou F11? F11 para eu entrar lá, né? O que é que ele vai fazer? Vai setar a venda atual como nulo, vai verificar se tem algum movimento, vai verificar o status do movimento, caixa aberta então, vai verificar se tem alguma venda em andamento, se está somente consulta, se o movimento não for nulo, ele vai colocar o terminal e o operador na tela, vai configurar as minhas variáveis, ó, né? Tanto alguns edits, né? Ele já configura, como algumas variáveis logo ali embaixo, tá? Ele limpa os edits, coloca aí, alguns zeros, um na quantidade, né? Enfim, ele formata os edits, e aqui embaixo ele zera as minhas variáveis. Limpa a bobina, se o marketing ativo estiver assim, ele vai começar a mostrar algumas imagens, lá na minha, no local onde ficam os produtos, tá? aqui ele vai carregar a imagem padrão dos produtos, né? Vou continuar pressionando F10, ele vai voltar para lá, para a tela padrão, tá? Aqui ele verifica se o movimento é diferente de nulo, se for, ele vai exibir a janela do movimento aberto, agora, para pedir a senha do usuário, confirmei, ele retorna para cá, só continua caso o usuário não cancele a tela do movimento, ok? Aí ele vai habilitar os controles da venda, eu não desabilitei antes, né? Agora ele vai habilitar, vai colocar tudo para true, tá? Mas se eu quiser ver como é que funciona isso daí, pressiono F11, e aí, ele só vai colocar tudo para true, vamos lá, F10, 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 se o número de série do SF está batendo com o que está criptografado no arquivo auxiliar, é isso que ele está fazendo aqui, tá? Deixa eu retornar para cá então, vou colocar um breakpoint aqui, clicar em continuar, agora ele vai verificar se tem alguma venda aberta, se não tiver venda aberta, ele vai conferir o grande total, vou pressionar F11, aqui, eu comentei esse código do confere grande total, para eu não ter que ficar sempre gerando um arquivo auxiliar, porque eu fico fazendo vários testes, e o meu grande total sempre fica incorreto, tá? Então, eu já estou retornando um true, mas você tem que tirar esse true, e descomentar esse código aqui, para você verificar o seu grande total na sua aplicação, tá bom? Então, eu vou só pressionar F10, F10 já vai retornar true, passou direto, tá? Se não conferir o grande total, ele vai informar que o grande total está em vale e tudo mais, né? Muito bem, daí ele vem aqui na configuração da balança, depois aqui, ele vai verificar se a data está diferente, a data do ECF e do computador, verifica a questão do número de série da impressora, retornou lá para o executor dos procedimentos de abertura, e aqui nós passamos o nosso form create, pronto, nós já debulgamos toda a parte de inicialização do path, tá? Aí você vai fazendo isso agora aonde? Vai no inicia venda, vai no efetua pagamento, né? em cada região da janela do caixa, você vai colocando os breakpoints para ir debulgando, né? Aqui mesmo nesse código, nós temos dois métodos, tem o keypress e o keydown, põe os breakpoints nos dois e vai debulgando, todo o processo de venda vai ser realizado a partir desse momento, tá? No efetua pagamento, que é a janela do F7, põe lá um breakpoint e debulga a janela do efetua pagamento, do movimento, ao encerrar e iniciar o movimento, faz da mesma forma, debulgando assim a aplicação, você vai de fato compreender como é que ela funciona, vai dominar a aplicação, e vai estar preparado para utilizá-la em produção, para adaptá-la para o teu uso, né? E colocá-la em produção, tá bom? E colocá-la em produção,